Enfrentar os cachorros faz parte da rotina dos leituristas da Coppel. Em sete anos, Sérgio já levou vários sustos durante o trabalho. Atacado sim, mas nunca fui mordido. Atacado, o que eu digo, é ele chegar perto de mim e ficar rodeando. Em 2018, a Coppel registrou 29 casos de leituristas mordidos por cachorros. Este ano já foram 20. O funcionário precisa ficar afastado e muitas vezes não quer voltar para a mesma função. Nós temos casos de pessoas que não conseguiram voltar, retornar para a atividade após ser atacado por cães e de fato tem um abalo psicológico. Para evitar que isso aconteça, os leituristas recebem várias orientações sobre como agir nestes casos, inclusive do grupo de operações com cães da Guarda Municipal. Quando chegar ao local, fazer primeiro essa análise ambiental para ver se não tem nenhum risco na estrutura do pedial, referente a portão, grade e tal, manter a distância adequada. Se estiver muito bravo, a gente não pode chegar perto, porque a Coppel prima muito pela segurança. Se tiver risco para nós, nós não podemos fazer. Trazer alguns conhecimentos práticos que a gente tem com a experiência, que a gente tem com o adestramento de cães, com o trabalho com os cães, para evitar que eles sofram acidentes de trabalho fazendo a leitura das unidades consumidoras nas ruas. A conscientização dos moradores também é importante para evitar os acidentes, já que o proprietário do cachorro pode ser responsabilizado pelo ataque. Temos dias fixos para a leitura, então o próprio consumidor tem acesso a essa informação na sua fatura de energia, então nós pedimos para que nessas datas em específico tome ainda mais cuidado, redobre a atenção para manter seu cachorro preso e evitar acidentes. Ele pode ser responsabilizado tanto criminalmente, quanto civilmente e até administrativamente pela Coppel, né? Por quê? Ele tem responsabilidade sobre o patrimônio dele e sobre o cão. No caso, quando ele se omite na cautela desse animal e esse animal gera um acidente, ele pode ser responsabilizado.